Fetransu. Senhor Presidente, depois dessas considerações, eu gostaria ainda de poder fazer aqui comentários rápidos sobre a minha preocupação com a crise internacional. A crise internacional não parece ter fim. Novas ondas de falência e de inanação econômica assaltam os círculos financeiros, comerciais e industriais do Ocidente. Isso, necessariamente, se reflete no crescimento e no desemprego das economias do mundo inteiro. Sem exagero, o Brasil, embora ainda não foi atingido de forma contundente, nós temos que estar preocupados com o contágio dessa crise. Senhor Presidente, reconhecidamente, nosso país resiste à contaminação dos efeitos negativos. Todavia, isso acaba resvalando para a geração de um custo social muito alto. Aí a nossa preocupação. Não por acaso, no âmbito dos discursos, o vínculo quase instantâneo entre a crise econômica e a crise social tem sido evitado pelas autoridades que são atingidas pela crise aqui e em todo o mundo. Isso se dá porque, quando se desintegram as duas pontas sensíveis do modelo de desenvolvimento, sobram faíscas, e todos nós sabemos, sobre, principalmente, aqueles que são mais pobres, ou seja, os assalariados. Na verdade, como bem frisou a Presidenta Dilma, o mundo vive um momento delicado, extremamente delicado. E, de forma simultânea, uma grande oportunidade histórica, disse ela, endossando as sábeas palavras da nossa dirigente, devemos enfrentar uma crise econômica que, se não debelada, pode se transformar em uma grave ruptura política e social. Trata-se, sem dúvida, de uma ruptura sem precedentes, capaz de provocar sérios desequilíbrios na convivência entre as nações. Cabe ao Brasil, portanto, pela sua maturidade e por tudo o que representa hoje perante o mundo, dar sua cota de contribuição. Sem que, claro...